Meus amigos, e que votação apertada, hein? E aconteceu a eliminação, e como de costume o Thiago Leifert mandou ver no discurso, e dessa vez ele nem veio com o discurso pronto, porque a votação, pelo jeito, foi decidida na hora do programa. Bom, vou mostrar tudo isso aqui pra vocês e muito mais no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal, e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E bom, meus amigos, aconteceu a tão inspirada última eliminação da temporada, e não poderia ser diferente, foi simplesmente muito disputado, né? Entre Gil e Camila, mas a votação se encerrou e aconteceu o resultado, né? Eu tive a impressão que o Thiago Leifert veio a público com um discurso nem preparado, assim, porque eu tive a impressão ali que a coisa foi bem acirrada o tempo todo, então nem a Globo saberia até o fim ali quem seria realmente ou não o eliminado da semana, né? E o último eliminado do jogo, porque agora está formada a final, meus amigos! E se vocês quiserem saber o resultado da final, fiquem ligados, porque daqui a pouco tem vídeo aqui no canal vazando esse resultado pra vocês, assim como eu vazei o resultado do paredão entre Gil e Camila, eu também sigo vazando lá no meu Instagram sempre, então vocês acompanhem, estejam inscritos e com o sininho ativado, porque daqui a pouco tem vazamento do resultado final, pra você saber quem será o campeão dessa edição e com quantos porcento. Fiquem ligados aí no canal, hein? Bom, e agora vamos ver, pessoal, o que o Thiago Leifert falou nessa eliminação tão polêmica, né? Porque ele meio que não veio preparado, eu achei, e ele acabou soltando algumas coisinhas aí, algumas farpas. Ao contrário do que muitos pensam, em vez do Thiago criticar o eliminado, como geralmente ele faz, mostra defeitos do eliminado, ele, na verdade, elogiou o Gil, né? Isso que foi o mais impressionante, porque ele deu a entender em um momento que a eliminação do Gil era injusta. Ele disse que uma torcida votou mais, dando a entender que a torcida do Gil era maior, porém que a da Camila votou mais que a da torcida do Gil. E também ele disse, sendo justo ou não, hoje o eliminado é um grande homem, um que fez história, um dos maiores ícones da história do Big Brother Brasil. Ou seja, o Thiago Leifert deixou bem a entender que ele gostava do Gil, e deu a entender, assim, na minha opinião, que queria que o Gil ficasse, né, pessoal? Porque, pelo que ele falou, deu muito a entender mesmo que ele torcia para o Gil e que achou injusta essa eliminação e que ele tinha no pensamento que a torcida do Gil era maior, mas que a da Camila se dedicou mais. Porque em um momento ele disse, e tem uma torcida que decide se dedicar mais e votar mais. Sendo justo ou não, o resultado é esse. Bom, pessoal, esse discurso do Thiago Leifert eu vou publicar lá no meu Instagram, arroba Marqueado Oficial. É importante você estar inscrito aqui com o sininho ativado, porque aqui você sempre entende todo o contexto da história, como tudo aconteceu. E lá no meu Insta eu sempre publico as cenas para vocês. Então vão lá no meu Insta conferirem esse discurso do Thiago Leifert, que foi muito polêmico, pessoal. E não se esqueçam de comentarem aí suas opiniões, lembrando que daqui a pouco tem vídeo aqui no canal com vazamento do resultado da final. Então fiquem ligados. E para receberem esse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque assim você receberá o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e falou!